mas pode ter sido influência do dia no horário também, pode ser e aí a gente vai ver também existe uma questão chamada sazonalidade a sazonalidade ela precisa ser também medida em alguns eventos coletivos, por exemplo você sabe que tem determinado horário na sua casa que passa mais carro e menos carro porque você está habituada com o som da rua então quanto mais carro passa mais barulho faz e mais você se incomoda quanto determinado horário, menos carro passa menos barulho faz é o horário normalmente que você descansa você consegue relaxar porque relaxar com barulho é muito ruim então dependendo do horário, aí você fala assim poxa, vou contar a quantidade de carro que passa lá em casa eu sei que é frenético, tu não vai sabendo que é frenético na hora que passa pouco tu vai na hora que passa muito, tu quer reforçar o teu argumento, é uma coisa que a gente já pode chamar de enviesamento de uma pesquisa quantitativa enviesamento da pesquisa quantitativa já é um vício do observador já é um vício do pesquisador antes de você checar o fenômeno você já tem uma preconcepção você fala assim poxa, na frente de casa passa muito carro então vou contar lá de 3 às 4 da manhã quantos carros passam? ué, 3 às 4 da manhã em nenhum lugar é mais capaz de passar muito carro porque a gente sabe que a incidência e a frequência de passagem e de uso das vias públicas diminui bastante nesse horário então não adianta você fazer uma contagem poxa, sei que passa muito carro vou ali ficar de meio dia a uma hora contando carro ali na frente de casa vai passar muito carro por quê? você já está conduzindo o experimento o experimento neutro ele vai tentar estudar a sazonalidade o momento que mais passa o momento que menos passa e vai tentar justificar um fenômeno coletivo aumentando o seu escopo de análise agora muito cuidado quando eu estou orientando o TCC de graduação peço para os meus alunos orientando lá abrirem os braços abre o seu braço bem grandão agora pensa no seu objeto de estudo pensa lá no fenômeno que você quer olhar pensa na teoria que você vai associar ao fenômeno agora abraça tudo aí peça o seu abraço bem apertadinho você acha que ficou alguma coisa de fora? invariavelmente os alunos dizem sim ficou alguma coisa de fora então pronto isso que ficou de fora você não vai pesquisar ah, mas isso é importante não importa não tem condições para abarcar todas as dimensões de um mesmo fenômeno num único estudo por isso que o nome é chamado monografia um TCC é monografia é um esforço para você detalhar um determinado assunto aí você vai para dentro dele você pesquisa as matizes dele as variáveis dele mas não vai para outro assunto o que é mais complexo quanto mais você vai avançando fica mais complexo você ficar tão específico assim sabendo que tem grandes desdobramentos e você leu sobre o desdobramento isso aconteceu comigo no doutorado eu fui para o doutorado para escrever a tese eu tive que abrir mão de muita coisa e ainda assim coloquei muita coisa lá dentro então é difícil mesmo a gente entender que existe uma possibilidade de preparação desse trabalho e essa preparação já pode ser enviesada desde o seu início então muito cuidado vocês todos trouxeram mecanismos diferentes fenômenos diferentes por exemplo o fenômeno de contagem de carro do Tiago não foi passagem de carro na frente da casa dele foi passagem de carro na pista do posto de gasolina onde ele trabalha e ele de lá da administração conseguia contar show de bola é um fenômeno porque poxa todos os carros que passam na rua são carros que são abastecidos certo? então é uma forma de pegar um extrato do que tem na rua mas por exemplo a Anne Freitas quando colocou para filmar lá ela não sabia se o carro estava com baixo combustível ou estava completo de combustível ela pegou carros passando na frente a Patrícia contou os MM dentro de dois pacotes de MM são fenômenos diferentes mas ambos são coletivos todos os três que eu dei exemplo agora são coletivos então esses três fenômenos podem ser sim organizados de maneira estruturada justificando e dependendo da estrutura e do mecanismo que você usa para fazer a contagem você pode chegar a resultados levemente diferentes muito cuidado com isso pois professor mas é quantitativo o negócio tudo bem é quantitativo mas por exemplo colocando uma pulga atrás da orelha da Juliane Silva será que ela contou todos os carros que passaram lá na frente? ou será que ela deixou escapar um ou dois? ela falou que não contou motos mas poderia ter contado muitas motos por exemplo será que enquanto ela está anotando um carro verde passa outro carro verde ela não viu? porque ela estava anotando enquanto estava contando enquanto estava olhando por exemplo a Ana tem menos chance de cometer esse erro porque ela contou no vídeo vou colocar uma pulga atrás da orelha da Ana Freitas agora será que ela contou certinho? será que na hora que ela passou de um frame para o outro e não passou um carro que ela não contou ela tem menos chance de erro porque ela pode voltar o vídeo várias vezes enquanto que a Juliane Silva não pode voltar lá para contar o carro que passou e fala ei filho dá uma ré aí não vai rolar assim então mesmo com a ajuda da mãe a Juliane Silva não pode não ter certeza se ela contou todos os carros um por um no período de 20 minutos que ela ficou lá enquanto que a Ana gravou 10 minutos ela pode ter certeza de contar ou recontar se ela não tiver certeza coisa que a Juliane não pode fazer então dependendo do método utilizado por exemplo o Tiago o Tiago ele tem acesso a um relatório no final do dia que ele pode puxar lá e ver quantos carros abasteceram e se ele fizer um recorte de meio dia meio dia e 30 eu contei agora ele pode puxar o relatório de meio dia meio dia e 30 e ver quantos carros abasteceram ele vai comparar os dois será que eu deixei passar esses dois aqui ou será que esses dois começaram abastecendo o bico antes do horário então são coisas que cada método vai trazer como desafio vai precisar organizar esse método é justamente isso que eu quero falar com vocês quero trazer as etapas do método estatístico vou colocar aqui na tela vou colocar agora a tela agora mesmo Vera estava reclamando com certeza Duliane o dia influencia também se você for num domingo por exemplo evidentemente vai ter menos carro porque não tem tanto trabalho tem tanta gente passando na rua para trabalhar agora já estão vendo a tela comigo? estão vendo a minha telinha aí? vou passar daqui para cá ainda não professor ainda não Duliane? Patrícia já está vendo bora lá quem não estiver vendo por favor se manifeste aí pelo microfone que eu não estou conseguindo ler agora os comentários a gente então fez na aula passada os conceitos principais né? então o que é o método científico? olha pessoal o que é isso? o que a gente começou a fazer demandou um método a gente estudou o método antes de fazer? não mas eu tenho certeza se a Patrícia for contar a M&M de novo ela já tem um método como é que pode eu não estou visualizando nenhuma tela estou pelo celular alguém podia me ensinar? era para aparecer aí mesmo ah, deve estar no chat né? isso o pessoal dá um help para ele aí que ele está no chat do telefone eu acho que tem que fechar o chat para você poder ver a tela conseguiu? não não rapaz não tenho nenhuma ideia como faz isso peraí peraí que eu também não estou usando o MIT no celular estou usando o MIT no computador mas espera aí que eu vou no Google o MIT sim sim não 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 É que, na verdade, estão aparecendo dois ícones do senhor, professor, e um deles é a tela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto